Você está assistindo a 46ª FAP, aqui na ABN TV, o melhor de ourinhos pra você! E nós voltamos direto aqui da 46ª FAP de Ourinhos pra mostrar pra vocês aí de casa como funciona o torneio do Gileiteiro. E pra nos explicar melhor isso, está aqui ao meu lado, o técnico da BC Gil, que é o Falso Cerqueiro, que vai nos explicar melhor como funciona esse torneio. Falso, seja bem-vindo, Ourinhos! Muito obrigado! O torneio leiteiro funciona da seguinte forma, são divididos os animais por categoria de idade e são três categorias, fêmea jovem, que são animais que participam até 36 meses, vaca jovem, que são animais que participam de 36 a 48 meses, e vaca adulta, que são animais que participam acima de 48 meses. Dentro dessas categorias, nós subdividimos as ordenhas em três etapas. Cada etapa de 15 minutos. E durante 15 minutos, essas três etapas, vão ser feitas as ordenhas e o animal que produzir mais, a gente vai fazer a pesagem desse leite, né, em dez ordenhas. Dessas dez ordenhas, a gente elimina a maior ordenha e é feita uma média, e o animal que tiver a maior pesagem é a grande campeã do torneio leiteiro. E como que está esse torneio aqui em Ourinhos até o momento? Ó, até o momento nós estamos aí com dois animais ali brigando pela liderança aí, mais ou menos empatado. Em que categoria? Fêmea e jovem, a categoria fêmea e jovem. E esse torneio segue até essa próxima sexta-feira? Até a sexta-feira, o encerramento às 14 horas, com a grande final. Falso, eu estive pesquisando a respeito desse torneio do direiteiro, eu fiquei sabendo que na última semana, no dia primeiro, houve dois novos recordes agora na associação? Justamente, nós conseguimos aí mais dois novos recordes mundiais, que são animais do estado de Goiás, foi agora na exposição de Goiânia, estadual de Goiânia, foi a fêmea jovem, que atingiu uma média de 48,700 gramas, e a vaca adulta, que atingiu uma média de 59,900 gramas. Olha só, para o Brasil é muito legal, né, poder mostrar para... que é um recorde, como você disse, é mundial. Isso, isso. No mundo não existe nenhum catalogado oficialmente por alguma outra associação, alguma instituição, essas pesagens de leite, né, então, isso é genuinamente brasileiro, e a gente costuma dizer que hoje o Giro, ele é brasileiro mesmo. E lembrando também, falso, falar para o pessoal em casa que está nos assistindo, nós estamos falando sobre o torneio do direiteiro, que está acontecendo aqui nessa 46ª FAP de Ourinhos, o pessoal também vem aqui buscar o leite, que é retirado das vacas, né? Isso, o pessoal, junto com a organização aí, eles estão fazendo uma doação para algumas famílias que estão vindo aí e pegando esse leite. Ok, muito obrigada. E o que você tem achado, antes, aliás, antes da gente finalizar, eu quero saber de você o que você tem achado dessa 46ª FAP aqui em Ourinhos? Ó, a exposição, é a minha primeira vez aqui, mas é uma exposição muito boa, muito interessante, uma ótima organização, o pessoal do Brigadeiro aí, toda a comissão organizadora está de parabéns aí, que a gente é muito bem assistido aqui. Muito obrigada, e você aí de casa, continue acompanhando aqui, nós da BNTV, que vamos levar o melhor de Ourinhos para você. Bom, pessoal, pessoal, como vocês aí de casa estão podendo acompanhar, nós da BNTV estamos aqui nesse torneio do Gileiteiro para mostrar para vocês como funciona. E agora, eu vou conversar com a doutora Dalila, da Essência Agropecuária, daqui de Marília, bem pertinho da gente, para falar um pouco o que tem achado desse terceiro ano, já na 46ª FAP. Perfeito, boa tarde, muito obrigada, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, vocês contribuem de maneira, assim, decisiva para a elevação do agronegócio. Muito bom, e parabéns pelo trabalho. Realmente, nós estamos aqui, já pelo terceiro ano, nós fizemos o primeiro ano, fizemos uma amostra do GIR, no segundo, nós fizemos a primeira exposição, e agora estamos com a segunda exposição do Gileiteiro aqui, em Ourinhos. E agora, a gente estava vendo, gente, o pessoal aqui se preocupa muito, né, com esse torneio, assim, que é super importante para os tratadores e, principalmente, para os criadores, né, doutora? Perfeito. Na verdade, isso é uma aferição do trabalho, né, o torneio leiteiro, ele vai mostrar para o mundo, digamos assim, o desenvolvimento de um trabalho, e nós criamos uma raça leiteira, Então, a nossa vaca, ela tem que mostrar, realmente, a produção. Quando começou, assim, a mexer com esse meio do campo, esse meio do Gileiteiro, quando foi que a senhora começou a mexer com esse, nessa área? Olha, eu, isso vem de tradição de família. Meus avós, na Europa, já tinham gado, e quando eles vieram para o Brasil, trouxeram essa tradição, e isso fica no DNA, como qualquer outra coisa fica no DNA. Mas eu tenho experiência no girolando, eu criei holandês, e depois eu criei girolando, e aí eu me apaixonei pelo girleiteiro. E estou fazendo uma seleção há sete anos. E lembrando também que, no ano passado, a doutora Dalila saiu daqui com vários prêmios, né, doutora? Ah, sim, todo o nosso gado que veio foi premiado, assim como o que nós levamos para a Exposebu esse ano. Todos os animais que nós levamos também foram premiados no Exposebu. No ano passado, nós fizemos a grande campeã, fizemos a reservada grande campeã, fizemos duas campeãs de torneio leiteiro. E a expectativa para esse ano agora? Ah, nós estamos aqui. Se bem que torneio leiteiro é na finalização. Mas nós estamos aqui com a Nara, que você viu. A Nara é uma fêmea jovem, ela é uma criação nossa, a mãe dela é uma vaca muito boa, a Nara é a primeira cria, é uma fêmea jovem, pariu antes dos 36 meses, na verdade, pariu antes dos 30 meses. E ela está hoje com uma produção de 31 litros. E o nosso manejo é um manejo bem natural. Então nós estamos satisfeitos com a produção dela. Doutora, obrigada pela entrevista. Seja bem-vindo mais um ano à Ourinha. Ah, muito obrigada. E eu renovo os meus parabéns. Eu gostaria de convidar vocês também para que fossem ver o nosso gado de pista. E também gostaria que depois, se você puder, tiver um tempo, para que você veja também a produção do nosso Toro Central. Porque nós já estamos com criadores aqui, trazendo os produtos do nosso Toro Central. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, o convite está aceito. E você aí de casa continue acompanhando, que nós da BNTV vamos mostrar esses eventos que acontecem aqui, nessa 46ª FAP de Ourinhos. A BNTV é o melhor de Ourinhos para você. E para você que está aí em casa acompanhando a nossa programação aqui da BNTV, nós estamos aqui direto do Recinto de Exposições, a 46ª FAP de Ourinhos, procurando, claro, levar o melhor que tem aqui para você. Olha, hoje o show principal da noite é da dupla sertaneja Humberto e Ronaldo. E você, que não vem na FAP ainda, vai poder acompanhar esse show aqui na nossa programação. Mas vocês ainda que não vieram, gente, tem que ver, porque tem muitas coisas legais. Agora, durante a tarde, por exemplo, vários animais expostos, julgamentos de ovinos. E você, continua acompanhando a nossa programação para conferir o que a FAP oferece de melhor, porque a BNTV leva sempre o melhor de Ourinhos para você. Bom, gente, andando aqui pelo Recinto de Exposições, eu encontrei a Juliana e a Ângela passeando para saber o que está achando da FAP esse ano. É o primeiro dia que veio? É o primeiro dia. É. Eu já sabia, viu, gente, que era o primeiro dia. Mas esse ano não veio antes por causa do tempo? É, por causa do tempo, por causa da chuva. E hoje ela está melhorzinha, apesar que ainda está chovendo. Agora começou a chover novamente. Mas o que tem achado do pouco que ainda viram? Ah, muito boa. Ótima. Todo ano vem? Tem, todo ano. E a Juliana, sei que os jovens amam vir na FAP. O que tem achado? Muito bom. Vem com chuva ou sem chuva? Vale a pena mesmo assim, né? Com certeza. Tem dúvida. Quais shows você vai vir esse ano? É, hoje, o Vitor e Léo e o João Carreira e o Capataz. Ó, então tá bom, gente. Muito obrigada. Bom passeio pra vocês. Tá, obrigada. Você está assistindo a 46ª FAP. Aqui na ABN TV, o melhor de ourinhos pra você.